Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura de um top cropped com amarração aqui no bojo. Essa amarração ela passa por um túnel e isso já faz com que esse bojo fique um pouquinho franzido e ele tem também um cos com botões forrados no centro, frente e manga volumosa. O molde dessa peça já está disponível lá na minha loja de moldes, vou deixar o link tanto na descrição pra vocês, mas também fixado no primeiro comentário aqui abaixo do vídeo. Vai ter aqui embaixo os dois links, tá? De grade completa do PPLGG, caso você queira adquirir essa modelagem pra desenvolver a peça e adicionar ela na coleção da sua marca. E também vou deixar o link caso você queira adquirir apenas um tamanho dessa modelagem, caso você costure por hobby. O tecido que eu tô trabalhando nessa peça é um linho misto bordado lá da Casa Boa Vista Tecidos, olha que tecido maravilhoso, tem ele em outras variantes, vou deixar o link do tecido e da loja da Casa Boa Vista aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Lembrando que eles entregam pro Brasil todo, é uma loja online, então vale super a pena o investimento nesse tecido, que esse bordado ele dá todo um requinte pra peça. E é isso, espero muito que gostem do passo a passo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acionem o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão e não deixem me acompanhar nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo e agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui com todas as partezinhas que compõem esse top e eu vou iniciar pela parte do centro-frente, pra depois eu já conseguir fazer o acabamento do túnel e também já vou fazer a bainha aqui do decote costas. Então, aqui no decote das costas eu vou dobrar duas vezes de 0,7 e rebater uma costura lá na máquina reta e o mesmo eu vou fazer aqui no centro-frente, ó. Pro lado avesso eu dobro também duas vezes de 0,7 e já faço o acabamento do centro-frente. Bom, então ficou assim. Agora eu vou deixar essa partezinha de lado um pouco e vou montar as tiras que eu tenho aqui. Esse debrumzinho aqui é pro acabamento da boca de manga, que eu vou fazer franzido. E aí eu tenho essas quatro tiras que é pra gente aplicar no túnel aqui da frente, ó. Então, aqui teremos um túnel na parte inferior, que vai dar uma leve franzida e aqui na parte superior também, que vai franzir um pouco esse busto. Então, eu vou montar essas tiras. Vou lá pra máquina reta, vou dobrar aqui, ó, ao meio, pelo lado avesso e passar uma costura com a distância de meio calcador dessa beiradinha pra cá. Essas tiras eu já virei pro lado direito e eu tenho uma aqui, ó, pra virar com vocês. Então, o que eu faço do lado avesso, dar um pique, sem pegar na costura, mas bem próximo dela. E agora eu venho com o alfinete de segurança e eu vou colocar e enroscar ele aqui, ó. E eu passo esse alfinete por dentro da minha tira pra poder virar ela pro lado direito. Pode fazer bem cuidadosamente, se você quiser costurar uma outra, uma tirinha aqui pra desvirar de uma forma mais rápida, também tem essa opção. Mas eu estou fazendo desta forma. Por enquanto, eu deixo essas tiras de lado também e agora eu vou pra montagem das mangas. Aqui na boca de manga eu vou soltar o ponto da minha máquina no ponto mais largo que eu tenho, que na minha é o número 5. Vou iniciar com o retrocesso e passo uma costura aqui com a distância de meio calcador. Finalizo desse outro lado sem retrocesso e deixo um pouco de linha solta, que é pra eu poder franzir essa boca de manga. Agora desse lado que eu deixei linha solta, é onde eu vou pegar uma das duas linhas, ou a de cima ou a de baixo, isso é indiferente. E eu vou puxar aqui pra franzir e deixar essa boca de manga na medida que eu quero. Pro tamanho P é uma medida de 23cm, mas lembrando que cada molde, cada tamanho, né, tem ali a sua medida específica. Então, vocês sigam as medidas de orientação que tá lá no seu molde. Agora aqui eu dou um nó, cheguei já na medida que eu quero, dou alguns nozinhos aqui só pra segurar esse franzido. Agora eu vou pegar essa tirinha de debrum, vou aqui pelo avesso dessa manga, vou colocar direito da tira de debrum com o avesso da manga. E vou passar uma costura com a distância de meio calcador. Aqui eu já volto o meu ponto pro tamanho normal que eu tô usando na minha máquina, tá? Que na minha é o ponto 3,5. E aí passo a costura até esse finalzinho. Retrocesso no início e no final. Agora eu pego essa tira de debrum, ó, puxo ela aqui pelo lado direito. E eu vou fazer uma dobra nessa beiradinha e outra dobra aqui por cima pra esconder essa costura aqui, ó, do franzido e do debrum entre a manga. Ó, então ele fica desta forma. E rebato uma costura lá na máquina reta nessa beiradinha pra dar acabamento. Agora aqui na cabeça de manga, ó, eu tenho esse detalhe que é onde eu vou aplicar o elástico. Eu coloquei no molde pra vocês aplicarem um elástico de 2cm, mas o que eu tenho aqui é um elástico fininho. E eu vou aplicar ele mesmo, mas depois eu mostro pra vocês. Então aqui eu vou lá na máquina Overlock e vou passar uma limpeza nessa parte superior. E já vou cortar aqui o meu elástico na medida de 17cm, que é a medida pro tamanho P. Então você tem que se guiar também pelo tamanho que você tá trabalhando, a medida que eu oriento a cortar. Aqui, então, eu vou aplicar o meu elástico. Agora eu vou lá pra máquina reta e eu vou aplicar ele aqui nessa beiradinha. No caso, se você estiver trabalhando com de 2cm, ele vai dar bem certinho, ó, nesse bico. Então, eu dou o retrocesso aqui na máquina reta e vou esticando esse elástico até chegar nessa outra ponta. Costurando ele nessa beiradinha da limpeza da Overlock. E depois que ele estiver costurado, eu vou rebater, vou dobrar aqui esses 2cm e vou rebater ele também esticando esse detalhezinho aqui de baixo. E aí ele vai ficar pronto, como eu fiz aqui, ó, nessa manga. Então ele precisa ser esticado quando a gente costura, pra ele respeitar essa função do elástico, de esticar e voltar pro seu lugar. O que eu fiz aqui já foi montar um lado da parte do busto com manga. Já apliquei as tiras aqui no túnel. Vou fazer o outro lado com vocês. Aqui eu já fui tirando de cada tirinha, como eu tenho 4, uma medida de 6cm pra gente fazer da azelha, que vai fazer o abotoamento na parte do cos. Então, dessas outras duas tiras que eu vou aplicar no túnel também, eu vou cortar, ó, mais duas azelhas, pra gente ter aqui no total 4 azelhas. Tá? Tá? Então, essa aqui a gente deixa de ladinho, pra depois usar no cos. Aqui a gente vai ter uma tira maior que a outra, a maior será encaixada na parte superior aqui. Então, o primeiro passo vai ser ir lá na máquina overlock e passar uma limpeza nessa parte superior, que é pra gente poder virar aqui e formar o túnel. Então, ele já vai dar o acabamento aqui, ó, por dentro. E também nessa partezinha, ó, inferior, a gente também passa na overlock. Eu já vou aprofundar um pouquinho mais o pique aqui, ó, porque depois a gente vai precisar de uma folga pra poder virar os 2cm pra formar esse túnel inferior. Então, aqui agora eu pego as minhas duas tiras, a maior eu vou encaixar ela aqui, vou dar um retrocesso nessa parte da cava e depois eu já viro 2cm aqui, ó, pra formar o meu túnel. Aí eu já venho costurando também lá na máquina reta, até chegar nesse finalzinho e dar um outro retrocesso. Assim a minha tira já fica fixa aqui e eu já faço também o meu túnel. Mesma coisa na parte inferior. Então, aqui também eu já vou posicionar a minha tira, vou dar um retrocesso aqui, vários retrocessos pra segurar essa tira, e depois eu também já vou virar aqui 2cm e formar o túnel inferior. Então, aqui eu já vou fazer um retrocesso aqui, ó, pra fazer um retrocesso aqui, ó, pra fazer um retrocesso aqui. Agora, eu vou virar aqui a minha parte das costas pro lado direito. Aqui nas pontinhas das tiras eu fiz nó, mas vocês podem colocar ponteira também, se quiser. E aqui eu vou pegar a minha manga, vou posicionar direito da cava da manga aqui com a cava das costas. Vou colocar alguns alfinetes aqui pra segurar. E agora, essa outra cava aqui, eu vou posicionar com a cava da minha partezinha do busto, da frente. E agora, eu vou lá pra máquina overlock, vou passar uma costura pra unir cava na manga, tanto da frente quanto costas, e depois uma costura na máquina reta. E agora, eu vou passar uma costura pra unir cava na manga, tanto da frente quanto costas, e depois uma costura na máquina reta. E agora, eu vou passar uma costura pra unir cava da minha partezinha do busto, da frente quanto costas, e depois uma costura na máquina reta. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito, e eu vou lá pra máquina overlock, vou passar uma costura aqui, pra fechar essa lateral, de fora a fora, e depois eu passo uma costura na máquina reta também, pra reforçar. Nesse momento, vocês já podem provar essa partinha superior. Se precisar fazer algum ajuste na lateral da peça, já faça, tá? Porque daí já é tempo antes de você aplicar o cos. E agora, eu venho aqui pra preparação do cos. Então, a gente tem o cos traseiro e cos dianteiro. Então, eu vou posicionar direito com direito. E vou lá pra máquina reta, passar uma costura aqui, ó, pra fechar e unir essa lateral do cos dianteiro com o cos traseiro. Agora, o que eu faço aqui é dobrar esse cos dessa forma. Ele tem essa parte embaixo, que é mais chanfrada mesmo, realmente pra dar o ajuste de cintura ali. Então, agora eu vou lá pra máquina reta e eu vou fechar uma dessas laterais aqui, que é a lateral onde vai ficar o abotoamento, tá? Os botõezinhos desse meu cos. Desse outro lado, a gente já pode encaixar, antes de fechar, as azelhas. Então, eu já vou colocar aqui elas dobradas, desta forma, ó. Eu tenho que deixar um espaçamento aqui, ó, pra costura. Então, eu vou iniciar com essa azelha na parte aqui de baixo, que é mais fácil pra gente posicionar. Opa, colocando invertido. Aí, pode colocar alguns alfinetes aqui pra segurar. Eu acho que aqui vai ficar bom até três azelhas, então eu vou espalhar um pouquinho mais só. Porque eu acho que quatro vai ficar muito em cima uma da outra, sabe? Ó, e aí a gente também já pode fechar esse outro lado do cos. E agora, ó, ficou assim, então, a parte das azelhas, o outro lado. Agora, eu vou encaixar o meu cos aqui. Pra isso, eu vou virar minha peça pra cá. E aí, eu vou pegar aqui a parte da barra, né? Vou posicionar certinho. Costura aqui de lateral. Vou ver se tá batendo aqui certinho, ó, com essa outra costura, tá? Vou aplicar alguns alfinetes aqui pra segurar. Tem aqui um pique, que é onde finaliza bem certinho o encaixe com essa parte. Depois aqui fica até o túnel e aqui a gente vai fazer o acabamento dobrando ele certinho. Dobrando o cos sobre cos. Do outro lado a mesma coisa. Então, agora eu vou lá pra máquina reta. Vou passar primeiro essa costura aqui. Porque depois a gente vem com esse outro lado do cos por cima fazendo o acabamento. Então, vou passar uma costura aqui com a distância de meio calcador. Só pegando essa primeira parte do cos e essa partezinha aqui da barra. Agora, o que eu faço é dar o acabamento nesse cos. Então, aqui a gente precisa dobrar cerca de um centímetro. E aqui por dentro, ó, também a gente vem dobra sobre dobra. E depois a gente já vai embutindo essa sobra aqui de margem de costura com essa dobra aqui por cima. E aí ele já vai dar o acabamento aqui nesse cos. E eu vou rebatendo uma costura lá na máquina reta. Venho fazendo todo esse processo até chegar do outro lado. Ele vai tá dessa mesma forma. Então, esse é o resultado final do top. Vou mostrar pra vocês já já como ele fica no corpo. E aqui eu tenho três botõezinhos forrados no tecido. Um tecido preto. Então, dá... Como tem esses detalhes de arcos em preto, bordado, dá pra usar esses botõezinhos. Se você quiser forrado o mesmo tecido que você tá trabalhando, também pode. E se quiser usar uma opção de botão sem ser forrado, também tem essa opção. Aí é só aplicar ele, alinhar bem certinho as aselhas. E aplicar esses botõezinhos manualmente mesmo aqui. Então, eu vou fazer isso. E agora, fiquem com o resultado final da peça no corpo. Espero muito que tenham gostado desse passo a passo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.